Opa! Esse é o InsiderCast e hoje vamos falar sobre rede de franquias, mas vamos falar da questão do marketing na rede de franquias. Como usar a seu favor o marketing e comunicação para a rede de franquias? E a gente traz aqui um especialista no assunto, é o Denis Santini, ele trabalha com franquias de varejo desde 94. Ele também é coautor do livro Marketing para Franquias da Saraiva. E olha só, ele também é franqueado, também é sócio-diretor do grupo MD, Making a Difference, a primeira agência especializada em franquias de redes. Denis, seja bem-vindo ao InsiderCast! Olá pessoal, prazer enorme estar com vocês, poder trocar um pouco de figurinha, poder falar um pouquinho de uma coisa que eu adoro, que é marketing para franquia e por que não falar um pouquinho também do que é franquia, como funciona uma rede de franquia, como é a atuação do franqueado, o poder de decisão lá na ponta, como que é essa diferença de um marketing tradicional para um marketing para franquia. Bom, acho que hoje o papo vai ser bem bacana e a gente vai ter bastante coisa para trazer para vocês. Eu sou entusiasta do setor, como o pessoal aqui já falou, tenho franquia, trabalho com franquia desde 93, se vocês terem uma ideia, a lei do franchise é de 94, ou seja, o mercado é regulamentado, ele foi regulamentado no Brasil a partir de 94 e a gente, inclusive, essa semana está comemorando um ano da alteração da lei de franquia. Então é um mercado muito novo ainda no Brasil, tem 20 e poucos anos, mas que já é um extremo sucesso, eu acho que a maioria de vocês já já consumiu de alguma franquia, seja de um McDonald's, seja de um Areso, seja de um Boticário, seja de um Buda Spa, com certeza muitos que estão ouvindo a gente aqui já consumiu de alguma operação franqueada. Poxa, Denis, que honra ter você com a gente e, pelo visto, esse bate-papo promete. E para começar aqui os trabalhos da nossa nave chamada Insidercast, a traga mais iluminada dessa, desse grupo que está aqui hoje, Bá Rodrigues. Oi, Fá, muito obrigada pela parte que me toca, obrigada pela iluminação, oi, Fá, oi, Denis, seja bem-vindo ao Insidercast, oi, Insider, sejam bem-vindos a mais um episódio. E não tem só eu aqui de iluminada, né? Tem o homem da iluminação, o rapaz que adora uma luz, quase no vagalume. Ele, Cleiton Lúcio, direto de Santos, a sua Las Vegas particular. Tudo bem, Cleiton? Tudo ótimo, pessoal. Vou falar um pouquinho do bastidor aqui, né? Enquanto a gente estava começando a gravação, o Denis estava mostrando a agência dele e a gente olhando assim, a gente falou, nossa. E o pessoal falou, nossa, que bonita a agência. Eu só olhando as lâmpadas assim, eu falo, nossa, hein? Caramba. De tanto que eu gosto, assim, de iluminação. Bem, gente, muito obrigado. Bárbara, muito obrigado. Fábio, muito obrigado. E, principalmente, Denis, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Denis, você falou, na sua fala, sobre as diferenças entre marketing e comunicação, tanto para franquias, quanto para empresas. E, logo para começar, eu queria saber quais são as principais diferenças e peculiaridades do marketing e comunicação no modelo de franquias, se comparado às empresas que não atuam nesse modelo. Bom, pô, ótima pergunta. Vamos começar dando um pouquinho de base, né? De estrutura para a nossa conversa. Muitos, acho que ouvem vocês, assistem vocês, devem conhecer um pouquinho dos princípios de marketing. Quais são os princípios de marketing? Segundo Kotler, né? Os quatro P's do marketing, né? Preço, produto, ponto de venda e promoção. São os quatro P's do marketing. Para quem não conhece, é só botar princípios de marketing, que é o básico para trabalhar com marketing. Então, toda marca trabalha muito essa questão dos quatro P's, né? Falando de conceito. Então, falando sobre preço, quer dizer, você vai definir um preço que vai tangibilizar o seu serviço, o seu produto. Falando de PDV, tanto uma loja física, como quando é a pessoa que ela vai lá fazer uma venda de porta a porta, o PDV é ela mesma. Ou uma loja tradicional, como um Boticário, como eu falei, como a Copenhagen. Eu posso falar marcas aqui, pessoal? É legal para tangibilizar. Posso seguir assim? Tudo bem? Posso, valeu. Então, assim, vou citando as marcas. Você pode falar também de promoção. O P de promoção tem muito a ver com a comunicação, que é promover o seu produto. Então, e esses P's todos trabalham marketing tradicional. Então, preço, promoção, ponto de venda e faltou um preço, promoção, ponto de venda e, ai, meu Deus do céu, daqui a pouco eu lembro o quarto P. E esses P's todos trabalham o princípio de marketing. Tem uma diferença principal no mundo de franquia, que a minha avó dizia que F tem, que PH tem som de F, né? Eu escrevia farmácia com PH e eu chamo do P de franqueado com PH. Trocadilhos à parte, quero dizer com esse bichinho chamado franqueado. O franqueado, ele quer mexer nos quatro P's. O franqueado, ele é uma figura que só tem no mundo de franquia. ele é uma pessoa, muitas vezes uma pessoa física, né? Mais de conceito, que resolve empreender através de franquia. E ai, quando ele compra a franquia, ele quer de alguma forma, que ele botou dinheiro ali, atuar no preço, ele quer atuar na promoção, ele quer atuar no próprio PDV, ele quer atuar nesses pontos de contato com a marca. Então, o principal, Cleito, como você colocou, o principal ponto de diferença entre o marketing tradicional é que tem o primeiro cliente da marca que se chama franqueado. E esse franqueado tem que ser tratado, sim, como cliente. Porque ele comprou a sua franquia e ele vai te ajudar a vender os seus produtos e serviços. Então, começando essa premissa que você tem um bichinho chamado franqueado ali na ponta, tudo começa a fazer sentido quando você vai trabalhar as ferramentas de marketing. E, Denis, já aproveitando, falando sobre as ferramentas, né? Quais são as melhores práticas de marketing para as franquias, para que, para esse primeiro cliente, que é o franqueado, né? Quais são as melhores práticas para franqueadores e franqueados no que consiste em marketing e que realmente dá resultado? O que dá resultado, em geral, não tem uma resposta direta, Bá. Porque, assim, para cada perfil de negócio, você tem resultados diferentes. Quando você trata de serviços, empresas que trabalham com serviços, como lavanderia, como lavagem de carro, como seguradoras, o principal é o relacionamento. Quer dizer, você está próximo do seu consumidor, você entender um pouco o dia a dia. Quando você fala de produto, que era o quarto P, que estava me fugindo da memória aqui, ele é o ponto de elo entre o consumidor e a marca. Quando você compra uma roupa, quando você compra um celular, quando você compra um computador, ele é que vai ser o grande ponto de elo. Entendendo isso, para cada perfil de negócio, é fundamental que você tenha estratégias diferentes para ele. Como eu falei dos alicerces, dos 4Ps, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, por exemplo, quando você traz a questão do preço para o seu negócio, quando o preço é um fator determinante, é importante você entender o que você vai entregar. Quando você tem preços um pouco mais altos do que a média do mercado, a expectativa do consumidor perante ao produto ou ao serviço é maior. Quando você tem preço um pouco mais baixo, ela tem expectativas diferentes. Então, quando você, no início, você precifica um produto ou serviço e já está posicionando a sua marca. Quando você fala de produto, seja ele um produto tangível como um serviço, ele também é seu elo de ligação. E aí, ele também traz um pouquinho de posicionamento de marca. O tipo de produto que você vai entregar, como você vai entregar. E até pegando esse exemplo do produto, hoje, no mundo pandêmico que a gente está vivendo, eu tenho percebido que as empresas que atuam com produtos têm crescido os serviços. Então, por exemplo, quem vende sapato, quem vende roupa, está fazendo o quê? Um serviço de entrega, um serviço de acompanhamento de compra, um serviço de venda à distância, porque ele começa a agregar serviços ao seu negócio. E quem vende serviço está colocando novos produtos, como garantias estendidas, como você poder experimentar e usar para sempre. Então, você tem muitos os freemals, que a gente chama. Então, assim, para cada modelo de negócio, tem uma estratégia diferente de comunicação. Denis, uma curiosidade agora. Os franqueados e franqueadores que estão ouvindo a gente, eles enfrentam vários desafios de comunicação e marketing. Eu queria que você listasse para a gente quais são os principais dores desse tipo de público, quando se trata de comunicação e marketing. Eu vou te responder de duas maneiras. Antes e depois da pandemia. Antes da pandemia, uma das principais dificuldades entre franqueados e no mundo de franquia era o relacionamento com o próprio franqueado. Você tinha uma dificuldade que era, você tem um franqueador aqui, pensando produto, pensando marca, pensando preço, e o franqueado na ponta, preocupado com as vendas, dia a dia, capacitação do time, retém talento. E qual era a maior dificuldade? Desalinhamentos de informação. Então, hoje, um grande desafio do marketing para franquias era, antes da pandemia, a relação entre franqueado e franqueador. Você tinha pouco contato com o seu franqueador, muitas vezes feito por uma figura de consultor de campo, depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso, que era limitado a isso. O que aconteceu com a pandemia? Olha que interessante. Eu tenho dito que as empresas estão ficando mais humanas e as pessoas mais tecnológicas. O que eu quero dizer com isso? As empresas se aproximaram demais de toda a cadeia. Os empresários, a estrutura, eles estão fazendo muito mais... Mesmo estando à distância, aumentaram o número de lives com os seus funcionários. E no mundo de franquia, o que aconteceu? Trouxe uma aproximação muito grande da alta gestão da franqueadora com os franqueados. Então, aquele problema que eu falei antes da pandemia, que era a relação franqueado-franqueador, ele até, o que aconteceu na pandemia? Aproximou o franqueado-franqueador. Deixou ele mais próximo. Você tem lives quase toda semana. Você tem webinários. Você tem ferramentas que foram desenvolvidas. Nunca se usou tanto Zoom da vida, Meeting da vida, Teams da vida. Nunca se fez tanta reunião à distância. Realmente, a distância era um problema, né? Você tinha que viajar para encontrar com o seu franqueado. A gente tinha essa barreira de tecnologia. O que aconteceu com as empresas? Ficaram mais humanos, precisaram usar a melhor tecnologia. E as pessoas que tinham dificuldade com as ferramentas, passaram a ter facilidade em fazer uma ferramenta. Como é que seria gravar esse podcast antes da pandemia? A gente ia marcar dentro de um estúdio, ia estar todo mundo lá, ia se locomover para esse estúdio, ia ter o custo do estúdio, ia ter o tempo de deslocamento. Hoje, não. Nós temos ferramentas aqui que faz com eu, no meu escritório, poder escolher o melhor lugar. A gente brincou aqui, escolheu a iluminação e está aqui fazendo esse programa. Então, a gente resolveu ter uma solução para lá. Em compensação, pós-pandemia, o que aconteceu? A relação com o consumidor ficou mais afastada, porque as pessoas estão em casa, as lojas estão fechadas. Então, qual foi uma dificuldade que apareceu hoje? Relacionamento com o cliente, que antes era muito próximo na loja, no PDV, ou mesmo no tete-a-tete, ele se afastou. E aí, qual que virou o maior desafio da comunicação hoje? Se aproximar do seu cliente. Então, é através das redes sociais, é através de podcast, é através de relacionamento, é através de WhatsApp. Tanto que eu falo, a pandemia, a grande vedete da pandemia foi os grupos de WhatsApp e as mídias sociais, mídias digitais. Então, olha que interessante. Hoje, o grande desafio das marcas é ajudar os franqueados a ajudar os seus funcionários a estarem mais próximos dos clientes lá na ponta. Bem, você falou de desafios. Eu queria te fazer uma pergunta sobre marketing de inauguração. Quais são os maiores erros desse tipo de marketing? Olha, outra boa pergunta. Eu sou entusiasta de, talvez, eu sou um eterno otimista. Eu já ia responder as coisas mais legais na inauguração. Vamos pensar nos maiores erros. Os maiores erros, na minha primeira resposta, seria falta de planejamento. Você só vai pensar na inauguração quando a loja vai inaugurar. Pronto. Já está atrasado. Eu tenho um amigo meu, um consultor de Mursarani, que ele tem trocado a palavra tendência por pendência. Tipo assim, é uma tendência fazer isso. Não, já é uma pendência. Se você vai decidir a inauguração depois que você já inaugurou ou muito perto dela, você já está atrasado. Então, eu acho que o maior erro de um marketing de inauguração para as franquias é não pensar na inauguração muito antes dela acontecer. É você se planejar, é você separar a verba, é você ter bons parceiros profissionais, seja de um lado a franqueadora, como também na sua região. É você ter boas empresas que te atendem, seja a sua agência da franqueadora ou uma agência local. Mas principalmente, Cleiton, principalmente, é você se planejar para ela e no caso de franquia, utilizar o franqueador. Um erro muito comum é o franqueado comprar a franquia e achar que ele sabe fazer sozinho. Uma das grandes vantagens da franquia é você comprar um negócio que já teve várias inaugurações antes. É você ir lá, conversar com outros franqueados, o que deu certo, o que não deu certo. Você trocar figurinhas com eles para você fazer o quê? Uma inauguração mais assertiva. Então, eu diria que se fosse elencar um grande erro, é falta de planejamento na inauguração, você se preocupar com ela quando ela está muito perto de acontecer. Denis, a gente está falando aqui de pontos de venda, de franquias, de inaugurações. A gente já teve a honra de receber aqui no Insidercast algumas representantes de franquias, algumas pessoas, aliás, das empresas de franquias como o Boticário, o McDonald's, Óticas Diniz. Eu queria saber de você qual que é o grande desafio, ou melhor, como ser mais assertivo na comunicação, no ponto de venda, quando a gente vai falar diretamente com o público consumidor? Ótima pergunta também. Estamos tratando mais um P, o PDV. Olha que legal, o PDV hoje, muito se fala sobre ele, e todo mundo achou que o PDV, que as lojas físicas estavam morrendo. Olha a falta que está fazendo a experiência no PDV. As pessoas estão sentindo falta de ir ao shopping, sentindo falta de ir à loja, sentindo falta de supermercado, supermercado menos um pouco, porque ele está aberto. Mas assim, poder ir em um parque, poder ir em um show, olha o que é a experiência, olha como isso mostra a importância que é a experiência do PDV. Então, se eu puder dar uma dica aqui, vocês que estão aí assistindo, franqueados, franqueadores, ou mesmo que não é franquia e tem uma loja e quer entender mais sobre o seu PDV, olhe para a sua loja e vê o que você vai fazer quando a sua loja reabrir. Quer dizer, o cuidado, o recebimento do cliente, como que a sua equipa está preparada para ele. Eu diria que assim, sem medo de errar, a experiência tem que ser extremamente agradável. A experiência tem que ser, você tem que ter vontade de vir na loja. Eu estou aqui, a gente ficou escolhendo o melhor lugar para entrar aqui. O meu PDV é a minha agência. Quando um cliente vem aqui, eu quero que ele se sinta à vontade, eu quero que ele tenha vontade de voltar. E a loja é a mesma coisa, ele tem que estar se sentindo à vontade, ele quer poder experimentar uma roupa, ele quer poder tirar uma foto e mandar para uma amiga, ele quer poder tirar uma foto e mandar para alguém para estar ajudando ali. Ele quer poder, se você estiver em uma coisa de sapato, poder experimentar, poder andar. Você pega a loja que tem lugar para você correr e experimentar. Tem uma loja da North Face nos Estados Unidos que você está em uma câmera, North Face é aquelas rosas de roupa de inverno, numa câmera de menos 30 graus, para você ver como é que você vai estar com aquela roupa de inverno na hora de você for esquiar, aquela experiência. Eu fui numa, uma das coisas que eu faço é visitar o mundo todo as principais lojas, os principais conceitos de varejo no mundo. E minha última viagem internacional foi para a NRF do ano passado. Exatamente a última, foi em janeiro do ano passado. Não, mentira. Depois eu fui em fevereiro para a IFA, que é o maior encontro de franqueadores. Mas minha última NRF foi em janeiro de 2020. A gente foi visitar a loja da Puma, que você tinha uma realidade virtual, que você fazia gols em goleiros famosos. Você andava num carro de Fórmula 1 para você sentir a experiência de um Fórmula 1 dentro de um simulador extremamente realista. Essa loja da North Face que eu te falei, que é uma loja que você tem uma câmera frigorífica, que tem menos 30 graus. tem uma loja chamada Camp em Nova York, que é de acampamento mesmo, uma loja para criança, que ela tem um terço da loja, uma loja normal, normal de loja de brinquedos, tipo uma Rehab, tipo uma PB Kids maravilhosa. Só que aí você tem uma parede que o vendedor fala para você assim, vem cá, ele aperta assim, abre a parede de livros assim, e você entra num acampamento no meio de Nova York. E lá você tem atividades, você tem instrutor, você pode deixar o seu filho lá por horas. Lembra que eu falei de loja de produtos entregando serviço? É quase um serviço para você poder deixar o seu filho lá no acampamento no meio de Nova York e você poder ir jantar com o seu esposo, com o seu marido, com o seu companheiro e voltar e buscar o seu filho depois. Olha que experiência incrível, Dalon, não tem como você não vender. E nessa loja, você vende produto, vende serviço e ainda vende merchan, porque daí as crianças ficam brincando no acampamento com os brinquedos dos parceiros da indústria. Olha que visão, uma visão completamente 360 aberta de PDV. Denis, que saudade dessas lojas, Denis. Eu estou lembrando aqui muito bem da Forrest Café nos Estados Unidos, que você parece estar tomando um café dentro de uma selva. É impressionante o cheiro, o barulho dos animais, aquela experiência que você vive dentro da loja e você foi contando essas histórias maravilhosas. Você chegou aí na Nike da 5ª Avenida, eles têm uma quadra de tênis, que eles têm uma série de câmeras que você pode jogar ali e aí você pratica, você vai fazer uma enterrada, fazer uma bandeja e a câmera te filma de lado. Parece que você salta 3 metros de altura e vira e mexe e leva jogadores da NBA do nada para jogar com você naquela loja. É uma experiência essa. Você fica 2, 3 horas na loja fácil. Eu já vencei 10 bolas e errei todas. Vai entregar. Nessa loja, tem a experiência. E aí o que é bacana? Olha o que é o aprendizado do varejo. O que é um... Não sei se pode usar a palavra. O que é um saco numa loja? Ficar na fila para pagar. Lá você tem uns lugares de pick-up que você com um aplicativo, você senta numa cadeira, você pega a roupa, escolheu a roupa no cabide, seu tamanho, escaneia, fica sentadinho, paga, vem alguém, pega a sacola, você vai embora. Igual as lojas da Apple, né? Nos Estados Unidos, você não tem caixa. Você compra o produto e já paga com o vendedor direto. Você pagou em dinheiro na Apple? Paguei em dinheiro, porque é por causa do IOF, né? Mas você viu aonde ele tira o dinheiro? Já você reparou? As gavetas são escondidas nas mesas. E aí ele abre, tu abre uma gaveta, você vai lá e tira o dinheiro. É uma experiência incrível. E por falar em experiência, Denis, aproveitando, eu queria falar sobre campanhas promocionais. O que dá certo e o que dá errado para franquias? Ótima pergunta de novo. Eu vou dizer uma coisa assim, não existe certo e errado. Eu vou ser chato até. Existe falta de planejamento e entender que cada caso é um caso. Ah, porque eu vi uma loja fazendo essa e eu vou fazer igual. Não é assim. Você precisa primeiro entender o seu público, o seu perfil de negócio, e principalmente o seu produto e serviço que você tem aderência à promoção que você vai fazer. O cuidado, às vezes, é você achar uma promoção legal e querer encaixar no seu negócio. É o contrário. Você tem que ver, entender o que o seu público espera, o que ele gosta, o que ele está disposto a comprar quando ele vai na sua experiência de marca para você oferecer isso. Acabamos de falar o exemplo da loja da Nike. Por exemplo, se eu oferecer um jantar da Nike, talvez não seja tão legal quanto eu oferecer bater uma bola para o jogador da NBA naquela quadra. Em compensação, se eu vou numa, me fugiu o nome agora, numa Creighton Berry e oferecer um jantar harmonizado com os utensílios dele, você vai poder ali experimentar, aquele jeito faz todo sentido. Então, é você entender que em alguns casos você vai usar uma celebridade, em outros casos você não vai usar a celebridade. É muito importante você ter aderência ao seu negócio. Por isso, eu vou ser chato aqui em você contratar profissionais capacitados. Aquela história assim, eu acho legal, esquece, tem que ter planejamento, tem que ter pesquisa, tem que ter estudo, nós não temos margens para errar. Por isso que é bacana, aí eu vou advogar em causa própria. Procure bons profissionais, procure boas agências de promoção, de eventos, que vão te encurtar caminho. Às vezes você pensa numa economia de contratar uma agência, mas o custo do resultado, que às vezes te melhora 5% do resultado, já dá e sobra para você pagar aquela agência e fazer uma coisa muito mais aderente ao seu negócio. Denis, você falou sobre aderência e sobre contratar um profissional, meu, super concordo com isso, porque tem muita gente que, por exemplo, vou falar de redes sociais agora, tem muita gente que acha que dominar redes sociais, que trabalhar em redes sociais é algo fácil. E quando você vai vivenciar aquilo, quando você vai fazer realmente o trabalho na prática, não é tão fácil assim. Por isso, eu queria te dar uma pergunta, como o franqueado pode se posicionar adequadamente nas redes sociais e vender mais? E quais são as redes sociais que você acha que são mais adequadas atualmente? Olha, Cleiton, de novo, vocês capricharam nas perguntas, hein? Assim que é bom. Sabe que já há 3 anos eu faço uma pesquisa com os franqueadores e franqueados sobre o papel das marcas nas redes sociais. Inclusive, com o apoio da Editora Globo na revista Pegni do ano passado, a gente dedicou 5 páginas para o nosso estudo. Eu diria que é o seguinte, mesmo antes da pandemia, já vinha crescendo a questão das comunidades próximas à sua região. Cada vez, antes da pandemia mesmo, já começou a perceber que a questão, as pessoas compram e consomem ou próxima do seu trabalho ou próxima da sua casa. Até porque o custo de deslocamento é muito grande, custo financeiro, tempo, etc. Então estava crescendo isso. A gente já estava detectando isso em 2018. E a gente já vinha dizendo da importância do empoderamento do franqueado na ponta. Em que sentido dele começar a ter alguma autonomia nas suas redes sociais locais. E isso até hoje é polêmico, está no mundo das franquias. Mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Desde 2018, a gente vem dizendo, através de pesquisas e estudos, que era necessário empoderar o franqueado. De que maneira? Não é deixar ele fazer sozinho, mas capacitar o franqueado e dar a certa autonomia para ele ter presença nas redes sociais. Através de papel da franqueadora, estudar o seu negócio, quais são os perfis, como deve funcionar e gerar capacitação para que seu franqueado lá na ponta possa sim, por que não, ter a sua rede social, o seu Instagram, o seu Facebook, a sua atuação com rede social, que hoje em dia é conhecida como social selling. Se não fosse as redes sociais hoje, hoje é fácil falar isso com a pandemia, porque hoje a pandemia as redes sociais viraram um canal de venda. Você vende pelo Instagram, você vende muito pelo WhatsApp, você vende pelo Facebook, de que maneira? Você atendendo a comunidade local. Lembrando que o WhatsApp também é uma ferramenta de mídias sociais. Então, dito isso, Cleiton, o que é importante? Não é só liberar, mas é você ajudar o franqueado através, dando a lição de casa, através de guia, dizendo como ele deve atuar, como ele deve fazer, montar essas páginas com eles, monitorá-los, não no sentido de punir, mas de ensinar, capacitação muita e dizer os doidontes de trabalhar localmente, porque não podemos esquecer que a marca é da franqueadora e ela precisa ser a guardiã da marca. E muitas vezes, na melhor das boas intenções, às vezes, uma decisão errada de fazer um preço lá embaixo, um desconto, uma promoção, nós falamos aqui agora, de forma não alinhada com a franqueadora, pode prejudicar demais toda uma imagem de marca hoje em dia, até mesmo essa questão de como usar as nomenclaturas no mundo hoje tão delicado, essa questão de lidar com o cliente final, é fundamental que você, sim, empodere o franqueado, dê autonomia, mas com muito cuidado, com muita capacitação, com monitoramento e com regras bem claras dentro dessa atuação do franqueado na ponta, nas redes digitais e nas redes sociais. Eu estou falando muito rápido, gente, como é que está o meu time? Vocês estão craques aí, eu estou passando o recado, como é que está? Está passando o recado muito bem, de uma maneira muito direta, muito didática e muito gostosa de ouvir, a gente está encantado aqui com a tua entrevista, a gente está aprendendo muito, estamos apaixonados por esse novo mundo chamado franquia aqui para a gente que você domina tão bem. Denis, eu acho que você já acabou respondendo um pouco da pergunta que eu ia te fazer, mas eu gostaria de aprofundar um pouco quais são as ferramentas de marketing efetivamente que as empresas, as franquias, precisam usar na comunicação, assim, de forma matadora. Eu acho que você já até antecipou aqui um pouquinho na tua última resposta, mas existem outras coisas a se fazerem, outras ferramentas que a gente pode usar, que a gente pode abordar? Olha, Bia, eu vou te falar, existe sim. Eu vou começar, então, falando de alicerce. Eu acho que eu não, eu acho não, eu tenho fé, eu acredito, né? Eu tenho essa convicção de que não dá para hoje em dia uma rede de franquia, uma franqueadora não ter uma ferramenta interna de comunicação entre franqueado, franqueador e funcionários, sejam extranet, sejam ferramentas de gestão de conteúdo entre comunicação. Então, a primeira coisa é, quem aqui é franqueador estiver ouvindo a gente, se você não tiver uma intranet, acho que a maioria hoje tem, quem está começando, já comece a procurar ferramentas de comunicação para gerar agilidade na comunicação. Aí, a segunda coisa que é fundamental é monitoramento. Hoje em dia, a velocidade da informação ela é muito mais rápida. Às vezes, uma resposta mal dada num saque, um comentário mal feito numa rede social pode denegrir uma imagem inteira de uma marca. Então, é fundamental que você tenha ferramentas de monitoramento, o famoso, não sei se vocês já, quem está ouvindo a gente falar do social listening, requer sim investimento, requer sim um cuidado, mas tem que fazer parte dos investimentos da marca. O mundo do marketing digital hoje, ele faz parte do marketing, não é sobre on e off. Tem uma coisa que eu falo aqui na MD já há alguns anos, não é sobre on e off, é sobre on life. A vida da pessoa está nos dois. Você não separa, eu acordo de manhã e eu vou ser só off, eu vou só olhar para coisas físicas. Não, não, agora eu só sou on, eu vou só olhar o WhatsApp, eu vou só olhar o Instagram. Você acorda de manhã, você primeiro impacta, a primeira coisa que você faz, não é nem abrir o olho, mentir uma brincadeira, a primeira coisa que você faz de manhã é abrir o olho, não, agora você tateia o seu celular, desliga o alarme e já aproveita meio com o olho torto ali, já vê seu WhatsApp, já vê suas mídias sociais, nem abrir o olho direito ainda, você está no on. Aí você levanta, escova o dente com a sua pasta colinos, para não falar a marca de ninguém, que nem tem mais colinos, assim com a sua pasta lá, aí você já vai pegar o seu carro, já é impactado por um relógio de rua ou por uma parede Instagramável, olha aqui atrás, então assim, a vida on e off, ela está completamente ligada, então é fundamental que você tenha ferramentas de monitoramento e aí eu vou ser chato, tá? Que você tenha bons parceiros, que eles vão te dizer, aí depois tem ferramentas de inbound, que é para você controlar a jornada do seu consumidor, ferramentas de impulsionamento e de controle, relatórios, dashboards, que você pode fazer o quê? uma das grandes vantagens do marco digital é você ter muito, muito acesso a números, a estatística, então aí, como eu falei que ia ser chato, você tiver bons parceiros que saibam ler esses dados em transformar a informação, que para que eu vou transformar isso em ação, eu vou tornar meus resultados muito mais tangíveis e mensuráveis, então é uma série de ferramentas aí que a gente pode utilizar e uma série de mídias, né? Podcast, nós estamos aqui agora, está crescendo demais, você gerar conteúdo divertido, nós podemos, não sei se você está ouvindo a gente, assistindo a gente, pode estar ouvindo numa bike, fazendo seu exercício, pode estar ouvindo no caminho de casa, você pode ver se você quiser, isso que é muito legal, pode dar pause, continuar depois, então assim, você tem muita, muita, muita ferramenta para poder interagir com seus clientes, Instagram, Facebook, LinkedIn, agora Clubhouse, até fazendo merchan, toda terça-feira eu estou junto com a editora Globo no Clubhouse, falando sobre franquia, seis horas da tarde, então assim, você tem muita ferramenta de comunicação no mercado para você poder utilizar. Denis, você foi um percursor da comunicação e marketing por nicho, nesse nicho de franquias e franqueados, eu queria que você falasse um pouco do seu business, do grupo MD, como que vocês atuam, como que é o trabalho de vocês aí, no dia a dia? aí eu vou até ficar um pouco envergonhado, mas eu vou dizer que eu sou um apaixonado por franquia, Fábio, o que acontece, olha só, vou contar para vocês, pouca gente, raramente eu falo isso em público, mas a minha empresa nasceu do meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, então se tiver algum estudante ouvindo a gente aqui, dê valor para o seu TCC, eu tinha, como todo publicitário, tinha que fazer o que? Uma agência na sua conclusão de curso, e eu estava trabalhando numa consultoria de franquia, e na época eu era responsável por contratar as agências para lançar no mercado, dito isso, falei, ah, e naquela época, não vou entregar a minha idade, mas na década de 90, existiam pouquíssimas agências de nicho, eram as grandes agências, agências médias, e tinham agências no mercado imobiliário, tinha agências no mercado farmacêutico, e só, praticamente, e hoje tem muito agência boutique, agência daquilo, agência daquilo outro, e eu falei, poxa vida, não tem ninguém olhando para a franquia, como eu falei, não tinha nem lei de franquia quando eu estava me formando, e eu falei, esse negócio faz sentido, vou fazer um trabalho na história, fiz o trabalho, acabei recebendo uma proposta de emprego para sair daquela consultoria, e os clientes da consultoria começaram a me procurar, eu falei, opa, olha que bacana, tem um mercado interessante, e aí eu comecei a atender esses clientes, bom, 25 anos depois, começa a entregar a idade, olha o que está aqui, tudo que eu tenho hoje é inspirado em uma agência pesada em franquia, nasceu a MD lá atrás, que era Milka e Denis o nome, que era a minha sócia e meu nome, depois me transformou em multidisciplinas, também MD, voltada para o sucesso, em 2010, eu deixei de ser uma agência para ser um grupo de comunicação, chamado Grupo MD, que é o grupo Make a Difference, que é para fazer o quê? A diferença na vida de franqueadores e franqueados, o grupo ele é composto por uma agência de propaganda, especializada em franquia, a gente atende a própria BF, a BF, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Franchise, o principal órgão do setor, a gente atende a feira da BF, a gente atende a Smart Fit, a gente atende a CNA, a gente atende Kumon, a gente atende Mambos para o mercado, atende a Hoje Sorvetes, atende a Prudential Seguros, atende a Help Mercado Financeiro, a gente atende uma série de marcas como agência de propaganda. Depois, o grupo é formado pela MD, Eventos, que é Make a Difference em Eventos, em Live Play, que a gente faz campanha de incentivo, campanha promocional, a gente faz convenções, encontros para os franqueados, a gente tem aí marcas bacanas, como Lynx, como Livelo, como Posto Ali, como Nutt Bavaria, eu tenho medo de esquecer algum nome, algum cliente fica chateado comigo, mas assim, várias marcas muito bacanas que trabalham com a gente. Depois, eu tenho a Content PR MD, que é uma assessoria de imprensa também especializada em varejo e franquia, ela nasceu para esse mercado, onde a gente atua com muita segurança, e eu tenho duas empresas de tecnologia aqui no Gumbum MD, que é a franquia Extranet, como eu falei, como o Fábio falou no começo, eu virei franqueado em 2006, e quando eu virei franqueado, eu percebi que um dos maiores pontos que eu contei aqui era a relação franqueado e franqueador. E eu me juntei com o RP Consultoria e lançamos a franquia, relançamos a franquia Extranet para o mercado, e hoje, o nosso portal, ele é o maior portal do setor, com mais de 30 mil franqueados que usam, usuários que usam, que a gente faz essa relação franqueado-franqueador. E, por último, é o Alphai, é uma startup de fornecer, o nosso desafio é democratizar a internet nos PDVs, e ter, e junto com a LGTB, e principalmente com o Marco Civil, a gente trazer segurança para os usuários da internet, tanto para quem está navegando nas lojas, como para os lojistas poderem fornecer os seus dados. Eu sou franqueado também, eu cheguei a ter nove operações de franquia, hoje eu opero o Rei do Mate, dentro aqui em São Paulo, no Mackenzie, se tiver algum Mackenzieista aqui me assistindo, pode ir lá no prédio T, no Rei do Mate, fala que é meu amigo que vai ganhar um pão de queijo, e lá é operado pelo Fábio, que é meu sócio, uma pessoa incrível, que toca a operação, e eu vou contar para vocês, depois que eu virei franqueado, meu mundo mudou, foi aí que eu escrevi meu livro, e segundo a Saraiva, é o primeiro livro de margem para a franquia do Brasil, dou aula na FIA, no curso de pós-graduação da FIA Provar, já está na décima, terceira turma, com muito prazer, dou aula lá no curso de pós, e ele é baseado no meu livro Margem para a Franquia, olha pessoal, vou fazer, quem faz, faz ao vivo, queria sortear um livro para os internautas, vou doar um livro para vocês, aí pensa, como a gente pode fazer isso, aí será um prazer doar meu livro aí para vocês, depois me contarem se gostam, não gostam, dessa publicação voltada para quem trabalha e atua com franquia. Ah, já quero esse livro. Denis, a sua história, ela meio que se mistura muito com a AMD, mas eu gostaria de já falar um pouquinho mais sobre a sua história, né? Aqui no Insidercast, nós temos uma parte que é muito mais inspiracional, que a gente pega os melhores profissionais, os maiores profissionais da área, e conversa com eles e pergunta quais foram os maiores desafios que eles passaram, né? Porque, assim, as conquistas, os troféus, todo mundo vê, mas os desafios, aqueles momentos mais desafiadores, quase ninguém conhece. Eu queria saber quais foram os maiores desafios da sua carreira e outra coisa, quais foram os maiores aprendizados que você teve com esses desafios? Olha, boa pergunta. Eu vou começar dizendo que eu quebrei. A AMD nasceu bem, até na época acabando de me formar, era bastante novo, tinha 23, 24 anos, ela começou bem, aí, só que aí que tá, eu tinha pouquíssima experiência com o negócio. Meu primeiro agência que eu trabalhei foi a minha agência. E aí, comecei a ir muito bem, de repente, perdi alguns clientes importantes, demorei para tomar decisões, não tinha nenhuma experiência financeira, para encurtar muito uma história, para contar as nossas dores, tive que vender um apartamento que eu tinha comprado com muito suor, para poder pagar todas as minhas dívidas. Eu lembro até hoje quando eu conversei na época com a minha esposa, eu falei assim, bom, se a gente comprou esse apartamento graças à minha empresa, nada mais do que vender e quitar todas as minhas dívidas. Mas ela aconteceu justamente porque eu tive uma certa ingenuidade corporativa, né? E aí eu posso dizer para quem está nos assistindo aqui e foi empreender, que não basta você ser um apaixonado, você tem que estar subsidiado de boas pessoas, de bons parceiros, principalmente onde você tem dificuldade. No meu caso, era financeiro e produtos financeiros. E aí, realmente, foi muito difícil, imagina, eu ter que praticamente fechar as portas, reduzir para ter dois funcionários, ter que demitir gente, isso foi muito doloroso para mim, mas o que eu fui para mim foi uma coisa de não ficar devendo um real para ninguém, então vender o apartamento foi uma decisão muito difícil, pessoal, seu mundo sórdio, eu já tinha filho, etc. e foi uma decisão muito difícil, mas foi a mais acertada da minha vida. E nesse momento, foi interessante que eu vendi, aí eu fui trabalhar até no grupo Full Jazz, vendi, fechei tudo, vendi o que sobrou da minha empresa e fui ser executivo de novo. E aí, eu fui trabalhar no grupo Full Jazz, um grupo muito bacana, um dos maiores na época, Cristiano Cavalho Pinto, e para mim, foi um outro MBA, que foi muito aprendizado. E aí, eu pude de novo conhecer um pouco o outro lado e tomei uma decisão de voltar a empreender. E conversando na época, saí de lá e voltei na época com a mesma empresa que eu não tinha, que eu tinha fechado a empresa, eu tinha deixado lá congelada, vamos dizer assim, e eu falei, não, eu acho que eu tenho aprendizados. E aí, eu recomecei a MD, eu até brinco, a MD tem duas fases, de 96, 97 até 2006, e depois, final de 2008, começo de 2009, que eu voltei com a MD como grupo MD. Eu falei, eu ainda acredito, mas agora, quais foram meus aprendizados? A ter uma boa gestão, a ter boas pessoas perto de você. A gente acha lá no começo, jovem, empolgado, que sabe tudo. Tem um ditado muito velho, Diga-me com quem andas, que eu direi quem você é. E é perto dos bons que a gente fica melhor. E eu comecei a trazer o quê? Perceber que você pode ter pessoas que te completam. Hoje, eu tenho, para vocês terem uma ideia, eu tenho 10 sócios em cada operação. Eu tenho sócio no Morrer do Mate, eu tenho sócio na empresa de eventos, que é craque, eu tenho sócios na minha empresa de astúria de imprensa, eu tenho sócio aqui na minha empresa de comunicação, eu tenho sócios no Alphai, sócio na franquia Estranet, que são muito bons naquilo que eu não sou bom em cada uma delas. Então, a gente aprendendo que a gente tem muito o que aprender com os outros, muito bacana. E, para mim, foi maravilhoso. Foi uma nova fase na minha vida. Então, assim, eu pude reerguer a minha vida pessoal, hoje eu estou num apartamento melhor do que eu tinha antes, estou com uma estrutura muito mais bacana, com gente próxima que são aviões, até brinco, né? Até o nome que foi se fazer a diferença, não é só para as máquinas, mas também para a nossa equipe. Para vocês terem uma ideia, a gente está entrando agora no Great Place to Work, porque a gente traz essa questão de cuidar bem das pessoas. Então, a melhor coisa que aconteceu para mim foi eu ter quebrado. A melhor coisa que aconteceu para mim foi eu ter ido lá para baixo e ter que perder tudo, literalmente vender tudo, e poder recomeçar com aprendizados. Então, eu falo isso com muito orgulho de que uma das grandes aprendizadas para mim foi realmente ter errado e enxergar onde errou, porque esse, às vezes, é o pulo do gato. É você, tem uma coisa que eu falo muito, as desculpas não cegam. Ah, eu quebrei porque foi o Plano Collor, eu quebrei porque é o PT, eu quebrei porque é o Bolsonaro, eu quebrei por causa daquilo, eu quebrei por causa da pandemia. Você tem que olhar para dentro, aonde você pode ser melhor. Você tem os fatores externos que estão ali para todo mundo. Eu olho porque ele fala, isso aqui é para todo mundo, por que alguém vai bem e vai mal? Se você se apoia no problema, você não enxerga onde você tem correções. Então, eu acho que o maior aprendizado foi, eu comecei a olhar os motivos que eu poderia ter evitado eu ter quebrado. E não os externos, porque os externos eu não tenho o que fazer, os que eu não tenho gerência, eu não tenho o que fazer. Agora, o que eu tenho gerência, o que eu vou ter feito melhor? O que eu vou ter feito aqui? Aqui no outro. Aprendizados é muito importante. Então, você ter humildade para poder olhar aonde você errou, aonde você pode melhorar, e não, e aí é um desafio gigantesco, como você perguntou, Fábio e Bia, não se apoiem nos problemas externos, porque daí você fica cego para onde você pode realmente melhorar. Denis, é um episódio assim que a gente não queria que acabasse, está todo mundo aqui encantado, não só com o que você trouxe do mundo da franquia, mas acredito também que com essa sua história, principalmente de quebrar, recomeçar, e aprender com o erro, é assim, motivador, para quem como nós aqui, está começando agora, ver que uma história de sucesso, também passa por altos e baixos, também passa por desafios, também passa por N coisas, e que a gente aprende com cada uma dessas situações, sejam positivas, negativas, elas vêm para que a gente realmente aprenda e cresça, e evolua cada vez mais. Eu nem vi, já foi 40 minutos já, olha isso, não tinha visto. Já estamos chegando no final, aqui com muita dor no coração, que a gente queria que esse episódio durasse ainda mais, mas como a gente está chegando no fim, eu queria pedir para você deixar um recado para os nossos insiders, um recado final, e as suas redes sociais, para quem quiser continuar o bate-papo, e conhecer um pouco mais da Make a Difference, e também de tudo que você faz ao longo dessa, sua trajetória maravilhosa. Muito bacana, muito bacana, obrigado pela oportunidade, para mim é gratificante poder falar com outras pessoas, contar um pouco da nossa história, se eu puder ajudar um pouco, se eu puder ter feito a diferença para alguém, eu já estou muito feliz, valeu a pena, cada minuto que estou aqui, e assim, minhas redes sociais é o arroba denisantini, é onde eu mais interajo, pode me chamar, manda um direct, manda um direct que eu vou responder, é um prazer poder estar com vocês, eu tenho o denisantini no próprio LinkedIn, eu tenho, eu tenho, vou falar uma coisa bacana, eu tenho um grupo no Facebook chamado Talentos do Franchising, é pró-bono, onde eu ajudo a recolocar as pessoas, porque cada vez mais, já entrando no aprendizado, um CNPJ é feito de CPF, a gente botou aqui na MD, no meio do ano passado, no final do ano passado, uma área chamada People Care, não é sobre RH, não é sobre departamento pessoal, é sobre pessoas, é sobre pessoas funcionários, pessoas clientes, pessoas fornecedores, é para cuidar das pessoas, e assim, se eu puder deixar um legado aqui, não é nem para a MD, é para a gente, quem está ouvindo a gente, cuide de quem está do seu lado, porque o que aconteceu quando eu quebrei, vamos chamar assim, foram as pessoas do meu lado que me ajudaram a me reerguer, foram as pessoas do meu lado que me ajudaram a olhar o que eu estava fazendo de errado e o que eu estava fazendo certo, foi um prazer demais estar com você, contem comigo, eu adoro marketing, eu sou apaixonado por franquia, eu acho que é um modelo de negócio onde você tem de um lado uma marca que quer crescer, uma pessoa que quer empreender, e um consumidor, que quando vê uma marca, ela olha ali, vê aquele M do McDonald's, ela sabe, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas ela sabe o que ela vai encontrar, ela sabe que se ela fizer assim, ela vai ter um Big Mac, uma batata frita e uma Coca-Cola, padrão, ela vai em qualquer boticário, é tudo igual, ela vai numa L'Occitane, vai num Rei do Mate, vai numa Kenzie lá e comer aquele pão de queijo, igual em todo lugar, esse padrão é maravilhoso, e aí a comunicação, então, você entender que tem um franqueado lá na ponta, que tem o funcionário do franqueado, alguém que quer empreender e você crescer junto, é maravilhoso, e fica aí, meus redes sociais, é um prazer estar com você, desculpa se eu me alonguei um pouquinho, aposte nas pessoas, aposte nas suas intuições e no que você gosta de fazer, porque daí você pode ficar horas fazendo e você não vai se cansar. Que final de episódio maravilhoso, Denis, eu vou ser repetitiva aqui, porque eu preciso reforçar a nossa frase chavão aqui, que você acabou trazendo meio que sem querer no teu recado final, aqui a gente fala que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, e é isso, não tem como fugir disso, você acabou de provar e você falou aqui até na tua experiência de quando eu quebrei, o que me trouxe de volta foram as pessoas, me diga com quem andas que te tirei, quem és, então, nossa, eu estou assim, em êxtase com esse episódio, foi muito legal, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje, meninos, muito obrigada, Bah, Cleiton, até me perdi aqui, porque eu estou tão empolgada que eu me perdi, Cleiton, é com você, pessoal, Insiders, muito obrigada, a gente se encontra num próximo episódio. Obrigado, Denis, obrigado, Bah, obrigado, Fábio, olha, a maioria das pessoas sabe que eu sou apaixonado por marketing, eu gosto de estudar, gosto de entender um pouco da psicologia humana, então, para mim, foi um episódio muito bom, e assim, Denis, durante a sua fala sobre os seus desafios, ficou muito claro duas coisas que eu acabei lembrando, acho que eu vou até falar que a Bárbara conhece uma pessoinha que é muito querida por nós, que diz o seguinte, aprenda a viver com pouco para que quando você tiver muito, você não volte a ter pouco, e outra frase também que eu gosto muito que é o provérbio africano que é o seguinte, se você quer ir rápido, vá sozinho, se você quer ir longe, vá acompanhado, então é muito importante você empreendedor, você empresário que quer ter sucesso, se cerque de pessoas que queiram também ter sucesso, se cerque de pessoas que queiram principalmente o seu bem, e se cerque de pessoas bem qualificadas, e para falar do episódio, é aquilo que eu falei, eu amo marketing, então para mim foi uma aula aqui, foi muito legal, foi muito fluido, e parabéns, Denis, muito obrigado, e Fábio, é com você. Oh, iluminado Clayton, obrigado, Clayton. Finalizando aqui na minha nave, eu queria agradecer o Denis, foi uma aula, um show, obrigado, Denis, e agradecer a Bá e os insiders também que estiveram aqui com a gente, e o meu insight final para esse episódio, tudo que o Denis falou vai muito em contra, o que o Napoleão Rio sempre fala nos seus livros do conceito Mastermind, que é o Mente Mestra, que é alguns pilares só para refrescar o que o Denis falou um pouco, a questão intelectual, de estar preparado, autoconfiança, rede de contatos, que é o networking, e ajuda mútua. Ele falou isso tanto no marketing, quando ele fez a questão do marketing para o franchising, quanto da própria empresa dele, olha que legal. Bom, só para finalizar, antes de desligar a minha nave, vou pedir para os insiders seguirem a gente nas redes sociais, no arroba InsiderCast, a gente está no Instagram, está no LinkedIn, e também mandar um e-mail para a gente no contato arroba InsiderCom.com, manda sua dúvida, sua crítica, sua sugestão de pauta, a gente tem recebido várias sugestões bacanas de entrevistados, vamos fazer essa rede do InsiderCom crescer, do InsiderCast crescer, compartilhe o episódio, e também confere lá, a gente está com mais de 50 episódios no ar, então, a gente espera vocês num próximo episódio, e vou desligando minha nave, como não poderia de falar, e fui!